Here it comes! Boom Shakalaka! Existem alguns jogadores que têm uma passagem tão rápida por uma franquia que logo em seguida a gente já esquece que isso aconteceu. Eu não tô falando, obviamente, por exemplo, do Michael Jordan no Washington Wizards. Foram duas temporadas apenas, foi meio bizarro ele voltar depois de três anos parado pra jogar num time que não almejava nada fora a reconstrução, mas todo mundo se lembra. No vídeo de hoje eu selecionei oito jogadores que poucas pessoas se lembram que jogaram por esses times e, consequentemente, as fotos deles com as respectivas camisetas chegam a aparecer montagem. Hakim Olajuwon do Toronto Raptors. O Hakim Olajuwon, ele fez a carreira dele inteira em Houston, como vocês devem saber. Foram quatro anos na Universidade de Houston e mais 17 anos jogando pelo Houston Rockets. Aos 39 anos ele pediu para ser trocado, recusando, inclusive, uma proposta do Houston Rockets de três anos e 13 milhões de dólares. Então, na temporada 2001-2002, a sua última, ele foi um jogador do Toronto Raptors e jogou ao lado de Vince Carter. Os Raptors chegaram aos playoffs com uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, mas caíram logo na primeira rodada para o Detroit Pistons. O Hakim Olajuwon foi titular em 37 dos 61 jogos que ele jogou nessa temporada pelo Toronto Raptors, com médias moderadas de 7 pontos e 6 rebotes por jogo. Nos playoffs, ele foi reserva nos 5 jogos e marcou um total de apenas 28 pontos, se aposentando logo na sequência. Número 2, Dennis Rodman no Dallas Mavericks. Dennis Rodman já tinha 5 títulos no currículo, 2 pelo Detroit Pistons e 3 pelo Chicago Bulls, quando ele decidiu se juntar a Shaquille O'Neal e Kobe Bryant no Los Angeles Lakers. Mas não deu certo, foram apenas 23 jogos, 2 pontos e 11 rebotes por jogo, isso no final da temporada 98-99. Na temporada seguinte, 99-2000, ele resolveu se dar mais uma chance e assinou com o Dallas Mavericks. Entre fevereiro e março de 2002, ele disputou 12 jogos com o Dallas Mavericks, apenas 12 jogos, com médias de 3 pontos por jogo e 14 rebotes. A experiência não deu certo e o Dennis Rodman se aposentou logo após essa breve passagem pelo Dallas Mavericks. O curioso é que, por um período muito curto de tempo, ele foi companheiro de time do Dirk Nowitzki. A única foto com os dois do uniforme do Dallas Mavericks que eu encontrei foi essa. Número 3, Tracy McGrady no Atlanta Hawks. Tracy McGrady teve seus melhores momentos no Orlando Magic, onde foi um all-star nas 4 temporadas que jogou lá, e no Houston, onde jogou por mais 5 temporadas e meia e conseguiu aquela histórica proeza de marcar 13 pontos em 33 segundos e virar um jogo praticamente perdido contra o San Antonio Spurs. Nas suas últimas 4 temporadas, porém mesmo ainda relativamente jovem, o Tracy McGrady teve atuações para serem esquecidas, isso por 4 times diferentes. Em 2009 e 2010, apenas 24 jogos e 9,4 pontos por jogo pelo New York Knicks, isso várias pessoas se lembram. Em 2010 e 2011, 72 jogos e 8 pontos por jogo pelo Detroit Pistons, algumas pessoas se lembram. O que poucos se lembram é que ele jogou a temporada 2011 e 2012 pelo Atlanta Hawks. Foram 52 jogos e uma média de apenas, para os padrões Tracy McGrady, de 5 pontos por jogo. Por fim, ele também jogou os playoffs de 2013 pelo San Antonio Spurs e quase conseguiu o tão sonhado título. Ele ficou a um arremesso errado de Ray Allen, de ser campeão, nesses playoffs, 6 jogos e nenhum ponto marcado. Número 4, Allen Iverson no Memphis Grizzlies. Allen Iverson foi Rookie of the Year, 7 vezes All-Star e 4 vezes o sextinho da liga, nas 10 temporadas e meia que ele jogou pelo Philadelphia 76ers. Durante a temporada 2006-2007, ele foi trocado para o Denver Nuggets, onde jogou ao lado de Carmelo Anthony, formando uma das melhores duplas ofensivas da história da NBA, uma das raras ocasiões onde dois companheiros de time conseguiram ambos pelo menos 25 pontos por jogo numa temporada. No início da temporada 2008-2009, ele foi trocado novamente agora para o Detroit Pistons. Com o término do seu contrato, ele assinou com o Memphis Grizzlies, como um free agent, mas poucas pessoas se lembram porque ele atuou em apenas 3 partidas. Ele foi dispensado logo em seguida, assinando mais uma vez como free agent com o Philadelphia 76ers, onde tudo começou, para jogar os últimos 25 jogos de sua carreira. Número 5, Zach Randolph no Los Angeles Clippers. Para mim e para muitas pessoas, o que é a carreira de Zach Randolph? Muitos anos no Portland Trail Blazers, muitos anos no Memphis Grizzlies e aquele último ano já veterano do Sacramento Kings, com um pouco de esforço, dá para se lembrar dele jogando pelo New York Knicks. Mas e o Los Angeles Clippers? Bom, é isso que eu falei, ele jogou as primeiras 6 temporadas pelos Blazers, depois 8 temporadas pelos Grizzlies, sendo um All-Star duas vezes. E entre os dois times, tiveram duas temporadas, uma completa pelo New York Knicks e uma dividida entre New York Knicks e Los Angeles Clippers. A temporada 2008-2009, e nos Clippers ele até foi bem, 39 jogos e 21 pontos por jogo, mas após essa breve passagem pelos Clippers, ele foi trocado para os Grizzlies, que nem eu falei, pelo Quentin Richardson. E agora para finalizar o vídeo, eu vou falar de 3 jogadores atuais, que se identificaram com uma ou mais franquias, e a gente acaba se esquecendo onde que eles começaram. Parece que o Nikola Vucevic está a carreira inteira no Orlando Magic, não? Ele já está na sua 8ª temporada no Magic, foi um All-Star no ano passado, atualmente é o melhor jogador do time, mas muitos não se lembram aonde foi que ele começou. Ele foi a 16ª escolha no draft de 2011 pelo Philadelphia 76ers, jogando a primeira temporada lá. Ele foi titular em apenas 15 dos 51 jogos que ele disputou, com média de 5 pontos e meio por jogo. Na off-season de 2012, ele fez parte da troca que levou o Dwight Howard do Orlando para o Los Angeles Lakers, era uma troca entre 4 times, e o Vucevic saiu do Philadelphia e foi parar no próprio Orlando Magic. Chris Middleton no Detroit Pistons. Como assim Chris Middleton não está no Milwaukee Bucks desde que ele entrou na NBA? Ele está desde 2013. Atualmente o Middleton está na sua 7ª temporada pelo Milwaukee Bucks, inclusive sendo um All-Star na temporada passada. Mas o primeiro ano, lá no início, na temporada 2012 e 2013, ele era apenas um reserva com poucas chances no Detroit Pistons. Middleton foi draftado pelos Pistons na 39ª escolha no draft de 2012, e na temporada de estreia entrou em apenas 27 jogos, com média de 6 pontos por jogo. Ele foi trocado na off-season de 2013 para o Milwaukee Bucks, e na troca o Detroit Pistons levou o Brandon Jennings. Acho que podemos dizer que o Milwaukee Bucks venceu essa troca. Por fim, falando em Milwaukee Bucks, vocês se lembram do Tobias Harris jogando pelo Milwaukee Bucks? Antes de ser trocado do Orlando para o Detroit, do Detroit para os Clippers, e dos Clippers para os 76ers, o Tobias Harris foi trocado do Milwaukee Bucks para o Orlando Magic. A gente acaba se esquecendo dessa parte, porque lá no Milwaukee Bucks ele ainda era um coadjuvante. Em uma temporada e meia em Milwaukee, o Tobias Harris entrou em 70 jogos, apenas 26 como titular, com média de apenas 5 pontos por jogo em 12 minutos em quadra. Foi após essa troca para o Orlando Magic que ele se tornou esse jogador sólido, que a gente vê hoje. Ele é um quase All-Star em todas as temporadas. E esses foram 8 jogadores que ninguém lembra que atuaram por essas franquias. Que nem eu falei, as fotos deles chegam a aparecer montagens com essas camisetas. Tudo indica que vai ter uma parte 2 desse vídeo, porque enquanto eu fazia esse roteiro eu pensei em vários outros jogadores. Então daqui a alguns dias vai ter a parte 2 com mais 8 jogadores que a gente não lembra que vestiram essas camisetas. Um grande abraço e nos vemos nessa parte 2. Valeu!